Sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo novidades para os seus ambientes ficarem cada dia melhor, mais saudáveis e mais gostosos de ficar. Tanto uma residência como um ambiente corporativo, sempre você ter conforto e bem-estar. Hoje, especialmente, eu queria agradecer, mandar um beijo para a minha tia, a minha tia Iracy, que ela vende cosméticos lá em Guarulhos, na Vila Barros. Tia, um beijão para você, viu? Tudo de bom para a senhora. E hoje estamos aqui começando mais um Antes e Depois. Nós fizemos o acompanhamento da obra Sucesso Soluções, que é um escritório de contabilidade, gente. Mas é totalmente fora do padrão de um escritório de contabilidade. Para começar, é um escritório que não tem papel em cima da mesa. Vocês já viram isso? Me fala, Ana Lara, como que foi o desafio de fazer a decoração de um escritório, utilizando os conceitos de Feng Shui, para deixar o ambiente tão bonito como ficou? Boa tarde, Ana Lara. Muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada, Joel. Boa tarde, é um prazer. Obrigada. Ana Lara, me diz, nossa, ficou lindo aquele escritório, ficou maravilhoso. Como que foi fazer esse desafio de fazer essa decoração, utilizando o Feng Shui? Boa tarde a todos. Olha, o desafio de fazer um escritório de contabilidade é justamente a parte dos papéis. Quanto mais o escritório de contabilidade cresce, a quantidade de papéis, o seu sucesso diminui. Mas o Joel tem um escritório de sucesso, o nome dele é sucesso, então ele tem que espelhar o sucesso. Então o desafio era como fazer isso acontecer da melhor maneira possível, do jeito mais harmonioso, que ficasse lindo. E ficou realmente lindo, vocês vão ver as fotos. Então ele já tem depoimentos, ele já tem... O pessoal que usa o escritório já está super feliz, já deu like e tudo aí. Então a gente também está contente com o resultado que a gente fez. Ah, agora você me falou uma coisa que eu fiquei curiosa. Como que é isso? Aumenta o papel e diminui? E diminui os clientes. Sério? Diminui o brasilidade. Diminui por quê, Clérida? É. Por que que diminui? Porque o arquivo é um arquivo, como diz o nome, morto. Ah, tá. O arquivo é morto, então não se mexe no arquivo morto. Então, onde você coloca o arquivo morto é ruim. Cria um... Vai criar uma energia de estagnação. O escritório vai encolher, encolher, encolher. Então, isso em uma residência também. Você começa a acumular coisas que não circulam energia. É, quando a gente faz contigo em uma casa, a primeira tarefa que a gente dá para o morador antes de qualquer coisa é desentulhar. Desentulha tudo. Desentulha gaveta, desentulha móvel, desfaz de coisas inúteis, organizam tudo aí. E aí, Joel, me fala, como que foi você ver agora o seu escritório com formato totalmente novo? Olha, é incrível. Boa tarde. Boa tarde, Cléo. Boa tarde, Ana. Interessante, né? Em 2011, eu já comecei a não utilizar o papel. Arquivo, eu não tinha nenhum arquivo morto. Eu falo um arquivo mal assombrado, né? Realmente, no meu escritório, eu não tenho nenhum tipo de arquivo, nada. Eu já armazendo todos os documentos em nuvens, né? Hoje eles falam em cloud, né? Não, hoje eu já faço isso há muito tempo. Muito interessante você falar isso. Quanto menos papel, mais sucesso. Então, realmente, é muito sucesso. O escritório é maravilhoso. É a cara do Joel, o escritório. Contratei a Cléo e a Ana Lara para concluir aquilo que era o desejo do meu coração. Ficou realmente maravilhoso. Ficou lindo. Eu só tenho a agradecer. Lá no escritório dele, a gente utilizou rolô, né? Com tela solar, que é um produto que diminui o calor interno. Então, você tem uma luz difusa entrando. Conforme a graduação da abertura da tela, você ainda consegue interagir com a parte exterior. E, ao mesmo tempo, você tem a proteção e tem uma luz difusa. E a gente utilizou, né, Ana Lara? Foi uma coisa que a Ana Lara bateu forte. Ela falou, não, aqui tem que ser um papel de parede vermelho. Na verdade, é tecido, né, Ana Lara? É um luxo aquilo. Não, as pessoas assustam. Quando você chega no vermelho. Você fala, nossa, vermelho? Sim, mas ali precisava de muito sucesso. Então, a gente utilizou um vermelho maravilhoso. O papel tem um papel fantástico. É um tecido. É um tecido. E ele ficou fantástico, um vermelho mais queimado, assim. Ficou maravilhoso, né? O Joel... E tem tudo a ver, né, com o elemento do Joel. Porque o Joel, né, no Feng Shui, ele combina, né, o elemento dele é terra e ele combina com o vermelho. A gente identificou que ele ia ficar mais ativo. Você gostou bastante, né, Joel? Olha, ficou sensacional. Fico imaginando na minha cabeça, naquele momento, onde a Ana falou assim, ó, tem que ser vermelho. E também, vermelho com cinza, né? Aí eu falei assim, não, é impossível. Como que pode ficar vermelho com cinza? A minha cabeça pirou naquele momento. Mas aí eu entendi que eu precisava de um profissional extremamente qualificado. Então eu entreguei realmente, hein, né, na mão dessas pessoas maravilhosas. Eu falei assim, não, façam. E que depois eu vou ver o resultado. O resultado realmente foi maravilhoso. Excepcional. Excepcional. Sucesso. Sucesso. Joel, nós estamos muito agradecidos pela sua confiança, né? A gente conhece materiais, produtos, enfim. Mas depende sempre do cliente aprovar o conceito que a gente está querendo utilizar. Com certeza é sempre para deixar o ambiente muito melhor, o ambiente mais confortável, enfim. Muito obrigada, Joel, pela sua confiança. E, Ana Lara, muito obrigada pela sua colaboração. Ana Lara é da CIA 380, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar junto com você, né? Para a gente fazer um bom trabalho, para ajudar as pessoas, para transformar os ambientes e fazer tudo ficar muito. E se você quiser fazer no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, na sua casa, ou antes ou depois, manda um e-mail para mim, cleo, arroba, linkandonegócios.com.br e manda a sua proposta. Manda o espaço que você quer decorar, o que você quer fazer, linkando negócios. Trazendo sempre novidades para a sua casa ficar mais bonita e você mais feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho